Música Olá, está no ar mais um Music News. Nosso convidado de hoje é a prova de que só quem sonha consegue alcançar, pois desde pequeno ele sonhava em trabalhar com música. Esforçado, se dedicou e aprendeu a tocar sozinho diversos instrumentos. Fez parte da banda de artistas como Gilson Júnior, Patrícia Adriana e percorreu o mundo ao lado de João Bosco e Vinícius. Hoje ele se dedica ao mundo gospel e nos conta detalhes dessa trajetória. Tudo bem, Jairston? Tudo bem, tudo jóia! Jairston, conta pra gente como é que surgiu esse seu interesse por instrumentos. Ah, isso aí partiu desde criança, né? O amor pela música, já cantava. O canto vem desde criança, você nasce com ele, né? Então você vem com o dom de cantar e com isso você precisa aprender o instrumento pra você se acompanhar. Então eu fui aprendendo, aprendi a tocar violão. Foi o seu primeiro instrumento? Foi o primeiro instrumento que eu ganhei do meu pai, todo quebrado, coitado. É, ele foi descer da cama, pisou no violão, afundou a parte assim do violão todo. Mas quando a gente quer aprender, então a gente dá um jeito. Eu colei o violão inteiro assim com cola de madeira e comecei a prender naquele violão nylon. Começou a tirar mesmo? A prender, é, é, tirar. Colocava, pegava bastante revistinhas e ia colando adesivinhos no braço do violão. Na época tinha uns adesivos assim. E eu aprendi o básico ali, o ré, o lá, o sol, o mi, o si, os básicos, os maiores, né? Quando meu pai viu que tava encaminhando bem, ele foi lá e comprou um violão legal. Foi o primeiro violão massa que eu tive. Aí pronto, aí peguei amor. Aí deslanchou. Deslanchou, comecei a tocar nos casamentos com esse violão. E aí do violão eu parti um pouco pra guitarra, aí parti um pouco pra teclado. Foi prendendo um pouquinho assim, um pouquinho de percussão. Quando eu conheci o baixo, o contrabaixo, aí eu me apaixonei pelo instrumento também. Nossa, que instrumento maravilhoso. E mais bacana que com o contrabaixo eu conseguia começar a compartilhar com o baterista, com o guitarrista. Então comecei a tocar com bandas. Começou a desenvolver esse trabalho. É, foi onde a gente começou a desenvolver o trabalho de tocar com sertanejo, tocar pagode, axé, tocar rock pop. E quando aconteceu a sua primeira apresentação profissional, como músico profissional mesmo? Como músico profissional, por incrível que pareça. Foi com o Feitiço Moleque. Feitiço Moleque, pagode. Feitiço Moleque, pagode. A gente juntou a molecada e começamos a ensaiar e tal, tal, tal. Montamos uma estrutura e começamos a tocar. E assim, a turma começou a gostar, porque a gente levava um pagode animado. Na época era meio axé, né? A gente misturou um pouco de axé-pagode, um pouco de pagode mais antigo. E começou a pegar. Ficou legal e a gente fez bastante eventos grandes, assim, rádio clube. Fizemos bastante com o governo na Afonso Pena, os palcos grandes. Foi as minhas primeiras apresentações profissionais. E quando você decidiu partir para o sertanejo? Começou a tocar com Gilson Júnior, Patrícia Adriana? Então, o sertanejo, o nosso estado, ele é sertanejo. Ele é rico nisso. É, ele é rico nisso. Então, se a gente for dar uma olhada ao redor, você chacoalha uma árvore e cai uns cinco duplas sertanejas, seis duplas sertanejas. E eu comecei a olhar o mercado no sentido de que eu precisava sobreviver dele. E no pagode, do rock, do forró, toquei até forró, não dava para sobreviver. E comecei a investir no sertanejo, comecei a tocar. A primeira dupla que eu toquei é chamada Renato e Maurício. Hoje acabou. Não tem mais Renato e Maurício. O Maurício é um grande compositor hoje, né? Hoje ele faz música para o Gustavo Lima e diversos outros artistas, assim. Está muito bem. E aí comecei a tocar com o Renato e Maurício, abriu as portas. Abriu as portas. Aí vem Renato e Maurício, vem Gilson Jr., vem Patrícia Adriana, vem João Aroldo e Betinho. Aí vem aquela turma toda e conheci o João Bosco. Até parar no João Bosco e Vinícius. Aí o João Bosco fez uma proposta irrecusável e me levou embora. Me levou embora porque a gente não parava aqui. Fazia uma média de 16 shows. Desde quando eu entrei com eles, a gente fazia uma média de 16, 18 shows. Percorreu o Brasil e até o exterior. Percorremos o Brasil todo. Brasil todo. E fizemos a Europa e os Estados Unidos. Muito legal. Muito chique. Como que você avalia essa sua trajetória dentro do João Bosco e Vinícius? Olha, foi lindo porque nós crescemos juntos. João Bosco e Vinícius e a banda, eu ali, a turma que estava ali, crescemos todos juntos. Tocava aqui nos barizinhos. É, então a gente viu o movimento como funciona. Eu não cheguei numa banda que já estava famosa no Brasil. Eu comecei desde o começo. Então a gente via aquela galerinha ali, 200 pessoas. Aí você fazia outro show, 500, mil, 2 mil. Aí o primeiro show foi, o primeiro show grande mesmo, foi o Uberaba, que deu, puxa, deu 80 mil pessoas. Assim, minha perna tremia toda, assim. E esse nervosismo era todo mundo. Porque também para os meninos, era 90 mil pessoas. Era uma grande realização. Lucura. Eu vejo como foi um sonho realizado, tanto por minha parte, por parte deles. Você alcançou muito mais do que você planejava. Você planejava tocar, mas não sabia que ia chegar tão alto, ia conhecer o Brasil inteiro, o exterior. Eu sabia. Você sabia? Não, você planejou isso. Eu sonhei, eu sonhava isso. Eu sonhei muito isso. Não até de chegar e ir para o exterior, mas de viajar pelo Brasil. Tanto que os meus sonhos, eu contava para as pessoas, as pessoas falavam, isso é impossível, isso é loucura. Você vai parar uma faculdade para viver de música. Na época não tinha faculdade de música ainda em Campo Grande. Falei, eu vou viver bem da música, eu vou realizar meus sonhos, eu vou viajar pelo Brasil e vou ter patrimônios com a música. Meu pai e minha mãe ficaram bravos, né? Claro, isso tem medo. Lógico, com razão, né? Mas quando a gente sonha e busca, é possível. Não adianta você só sonhar e querer que caia do céu. Não cai. Não cai de jeito nenhum. E Deus vai proporcionando os caminhos, vai abrindo, vai colocando pessoas e você vai conhecendo e Ele vai te dando força, porque as dificuldades sempre vêm. Nossa, é muita dificuldade. Você tem que abrir mão de muitas coisas na sua vida, de amigos, da família, porque você fica muito tempo longe. Tem que estudar bastante, tem que estudar muita música, tem que estar sempre atualizado. E... mas é possível. Muitos falaram que não. E quando deu o clique, você decidiu deixar a banda do João Bosco e Vinícius e seguir carreira como cantor gospel? O gospel... o gospel... Eu fui numa igreja batista, né? Quando eu comecei a frequentar a igreja aqui em Campo Grande, já uns 15 anos atrás... É... uns 15 anos atrás, eu me apaixonei, porque eu vi uma... a banda tocando assim, eu falava, nossa, que coisa maravilhosa, porque eles tocam e mexem com o sentimento das pessoas. Porque muitas pessoas ali se ajoelham, elas choram, elas se emocionam, elas... muitos mudam de vida, largam a mão de uma vida promíscua, uma vida errada e começam a viver uma vida correta. Muitas vezes pelo louvor, pelo sentimento que o artista, que o cantor naquele momento, ele está passando ali. Que o Espírito Santo, por intermédio daquele cantor, daquela banda, ela passa para as pessoas que estão no culto. E eu me apaixonei por aquilo ali. E naquele dia eu falei assim, olha, eu quero isso aqui para a minha vida. E de alguma maneira, naquele momento não veio. Ficou anos e anos e anos e anos. Depois de uns 8 anos, assim, que eu fui compor, que eu não conseguia fazer música. Ah, você ainda não escreveu? Ah, não tinha acordo. Eu fazia uma música sertaneja, ou um MPB, assim, alguma coisa, eu mostrava para meus amigos e meus amigos. Tá feio. Ah! Tá feio. Tá legalzinho, eu acho que você tem que ir por esse caminho aqui e tal, vai ficar melhor. Mas não tá legal, já já. Porque você me chama de já já. Aí eu falei, poxa, me dedico tanto a isso, eu não consigo escrever, né? Um certo dia eu estava na varanda da casa do meu pai, falei, eu vou orar. Só que eu vou orar diferente, eu vou escrever a oração. Comecei a escrever uma oração, papapá, nananá, 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 escrevi a oração, terminou. Falei, olha, vou musicalizar. Simples assim, né? Vou musicalizar. Para um músico é simples. Aí eu fui lá, coloquei uma harmonia na música Inclusive, posso tocar? Com certeza Vou te mostrar um pedacinho dela, é muito legal Não, vamos tocar ela inteira pra ficar esse bloco Aí a gente já volta com mais de Ariston Lima Que é essa música que ela foi pro Do álbum do Jesus se Desce, Missões A primeira Se um dia o teu mar fechar Deus abrirá pra você E seus olhos o mundo cegar Ele o guiará Em seus caminhos espinhos encontrar Jesus vai lhe curar Não desista, não pare de lutar Teus sonhos vão se realizar As promessas de Deus não falham Ela pode até tardar, mas sendo tarde ela virá As promessas de Deus não falham Com a certeza da vitória ela chegará Chegará As promessas de Deus não falham Ela pode até tardar, mas sendo tarde ela virá As promessas de Deus não falham Com a certeza da vitória ela chegará 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 Chegará